Primeira pessoa pra você dar uma nota, uma opinião, a Tati Zaki. Meu, acho uma mulher linda, 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 linda. Mas quem sou eu pra julgar relacionamentos, né? Mas que nota você dá pra ela? Cinco, meia meio, meia meio, vai. Bom, próxima, Moranguinho. A Moranguinho, que eu conheci na Fazenda, nota 10. A Moranguinho aqui de fora, nota 0. Sério? Sem papas na língua. Próximo, Mirela. Mirela, nota 10. Maravilhosa, amo. E a outra, Pétala. 10, amo a Pétala. Ela é mimadinha, mas eu dou uns presta atenção nela. Boa. Bia Miranda. Nota 10, amo a Biazinha também. Vamos ver até quando essas amizades vão durar, né? As pessoas falam isso em todo momento. Olha, daqui a pouco briga, mas a amizade é assim. Se tiver briga, vamos conversar, vamos relembrar do que passamos juntos e voltaremos. Mas amo todo o meu pessoal. Bom, agora saindo do assunto da Fazenda, o MC Daniel, que tá no auge aí. O que você acha? Nossa, adoro o Daniel. Ele foi lá em casa um dia antes da minha entrada na Fazenda. Aliás, do confinamento. Adoro ele. Menino muito humilde, desejo muito sucesso. E pra finalizar, o MC Rian. Adoro também, a 10. 10 também. Gordinho pololo.